Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias. No vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. O não sei, não sei, não sei se fico, ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Tchau.